Fala galera, aqui fala em Mazuca Jogando mais uma partidinha aqui de Sized Modo solo Eu to tentando jogar o modo equipe galera Mas o modo equipe ta muito vazio Nesse momento do game né Eu acho que tem alguém ali Não, tem não Vamos tentar jogar aqui o modo solo Porque o modo equipe ta muito vazio E ta sendo muito bot aí não tem graça né Ei so, buddy Where you been? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se eu acho esse player que está atirando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que isso aqui era a bot. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, mas morri muito rápido, velho. Eu estava sem escudo também. Tchau, tchau. Tá roubando um PVP ali, ó. Foi bem aqui que eu morri. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apareceu outro cara, velho. Ou era o mesmo? Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, que filha da mãe, velho. Eu não vi essa mulher aí, cara. Que droga. Fui solado, galera. Fui solado. Morri três vezes rápido. Mas é isso. Vamos tentando aprender aqui sobre o game. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.